Você piscou e o semestre acabou. Eu sou a Sara Teixeira e você está no Giro da Educação, retrospectiva do primeiro semestre. Roda a vinheta! Quando as mães choram, significa que todos os esforços colocados por nossos colaboradores e alunos não foi em vão ao preparar uma cantata. Tivemos várias cantatas por todas as nossas sete unidades, mas em Planaltina foi um pouco diferente. Além de muita música, eles também separaram um dia para ter um piquenique em família e homenagear as suas mães. O Colégio Adventista da Asa Sul promoveu uma gincana com foco em ação solidária. Não é todo dia que a gente vê isso, não é mesmo? E eles se prepararam muito para essa gincana. Fizeram bandeiras, promoveram ações sociais e também tiveram vários desafios no decorrer da semana. E claro, tudo isso impactou positivamente a Missão Cerrado, que daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. No Guará tivemos um desfile que foi organizado pela Prefeitura e nossa unidade foi convidada a comparecer. E assim como vocês podem ver nas imagens, nossos alunos estavam radiantes e super animados. Você já participou de um festival literário? Os alunos de Itaguatinga, Guará e Valparaíso tiveram a oportunidade de participar em sua unidade de um festival literário. Tivemos contação de história, aprenderam um pouco sobre libras e sua importância, também alguns puderam mostrar os seus talentos na área do desenho e também ouviram palestras sobre a HQ e como ela funciona. O mês de abril foi muito especial. Tivemos várias apresentações e eventos relacionados à Páscoa. Uma delas, durante a Semana Santa, foram nas capelas, que foi abordada a temática do Cordeiro. Também tivemos as Cantatas de Páscoa nas unidades do Gama, Taguatinga, Planaltina e Valparaíso. Durante a Páscoa Mais Solidária, a Educação Edimentista Brasilia em Torno adotou a cidade de São João da Aliança. E para esta campanha, tivemos diversas arrecadações por todas as nossas sete unidades. Lembra que eu falei da gincana Interligados da Zassu? Pois é, tudo o que foi preparado por eles e por todas as outras sete unidades foram enviadas para São João da Aliança, em um projeto de voluntariado chamado Missão Cerrado. E finalmente a Missão Cerrado. Com certeza você pode nos acompanhar nas nossas redes sociais, porque você nos segue. Toda a ação voluntária que foi desenvolvida por nossos alunos e colaboradores em São João da Aliança. E falando em nossos alunos, eles estiveram entretidos em diversas atividades, seja manhã, tarde, noite, tudo isso pensando em compartilhar o amor ao próximo. E claro, todas as arrecadações feitas foram doadas em forma de cesta básica para moradores carentes da cidade do interior do Goiás. Com certeza tivemos muitas outras atividades internas e externas em todas as nossas unidades. Mas para o nosso giro a gente selecionou essas. E se você quiser acompanhar todas as nossas atividades, siga nossas redes sociais, arroba Educação Adventista Brasília. Não perca nada. E esse foi o nosso giro Educação Retrospectiva Primeiro Semestre. Fui! E esse foi o nosso giro Educação Retrospectiva Primeiro Semestre. E esse foi o nosso giro Educação Retrospectiva Primeiro Semestre. E esse foi o nosso giro Educação Retrospectiva Primeiro Semestre. E esse foi o nosso giro Educação Retrospectiva Primeiro Semestre. E esse foi o nosso giro Educação Retrospectiva Primeiro Semestre. E esse foi o nosso giro Educação Retrospectiva Primeiro Semestre. E esse foi o nosso giro Educação Retrospectiva Primeiro Semestre. Obrigado.